Funcionários e clientes que estavam dentro de uma farmácia em Coronel Fabriciano, eles tomaram um susto. Olha lá! Ué, gente! Gente, o carro foi parar dentro do estabelecimento. A motorista de um carro de passeio, esse que aparece aí, ó, perdeu o controle da direção ao estacionar o veículo, né? Deixa eu chamar a Gisele pra contar os detalhes. Ô, Gisele, pelo modelo que eu vi ali, esses carros mais sofisticados, é carro, eles falam de dramático, automático. É, se pisar errado, ele vai, mas vai mesmo, hein? Isso mesmo, Nick, é um carro automático, conforme você mesmo disse aí. Foi um susto, né? Tanto pra condutora do veículo, uma jovem de 21 anos, quanto pra quem estava ali dentro da farmácia. A jovem contou pra polícia que realizava a manobra ali no estacionamento, em frente a esta farmácia, e confundiu os pedais do veículo e acabou acelerando. E o carro entrou, né, dentro da farmácia, conforme a gente vê nas imagens aí, e só foi parar quando bateu em uma pilastra. Felizmente, ninguém se feriu. As pessoas que estavam ali na farmácia, funcionários e clientes, né, somente se assustaram com a situação. Mas, segundo a polícia militar que registrou o boletim de ocorrência, a condutora de 21 anos teve alguns ferimentos leves. Mas, assim, o que a gente vê aí mesmo, né, é somente mesmo o susto da própria condutora. Acredito também que ela deve ter se assustado bastante em não conseguir manter o controle do veículo ali, e controlar os pedais do carro que ela estava dirigindo, e acabou entrando na farmácia. Realmente, um susto muito grande, mas, felizmente, ninguém se feriu. Nico? É, Gisele, foi um susto grande. E esses carros, que a gente tá falando de automática aqui, eles têm um controle lá, né, de P, P de parado. Na hora de descer do carro, Gisele, tem que colocar no P. É P, parar, porque tem o R de marcha ré, tem o N de neutro e o D, que é de drive, né. Aí tem um, dois, né, três, quatro, é a quantidade de marcha que você vai distribuir. Tem um sinal de positivo e de negativo, que é marcha pra cima, marcha pra baixo. E, às vezes, o condutor confunde isso aí, ó, continua deixando o carro na letra D, e quando pisa, meu amigo, ele vai embora. Até quando não pisa, ele vai embora. É, brincar da Gisele Ferreira. Foi só susto, né, graças a Deus, né, graças a Deus.